Sete motivos que eu trouxe por que dietas não funcionam, principalmente na fase da menopausa do climatério. Primeiro ponto, quando nós falamos de dieta, que eu quero trazer para você, o primeiro motivo é a restrição. Tudo que você busca restringir não dura muito tempo. O que acontece? É natural, você cansa, você cansa. Vamos imaginar uma dieta que você tenha que contar calorias ou contar pontos. Isso não é vida. No dia a dia, tem tanta coisa melhor para fazer do que ficar olhando e contando calorias. Tem tanta coisa que você tem que aproveitar o seu tempo melhor do que ficar contando pontinho. Ah, esse alimento tem cinco pontos, esse tem dez pontos. Ah, peraí, já esgotou os meus pontos no dia, as minhas calorias e eu não vou mais comer. Aí você tem fome, até porque quando nós falamos em restrição, a fome pode adivir de um déficit. Na tua célula, seja de algum micro ou de algum macronutriente. Então, esse é o primeiro ponto importante para que você saiba por que dieta não funciona. Você desiste dela. Eu te trago sempre para a persistência. E a dieta leva quase que todos, podemos dizer 99,99, se não 100% das pessoas, principalmente as mulheres que estão nessa fase, que já estão cansadas, sem energia, chateadas, irritadas, e você ainda tem que fazer dieta, não vai dar certo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual que é? O estresse gerado. Tudo isso que eu falei, seja contar pontos, seja contar caloria. Ah, hoje, esses dias eu só tenho que tomar sopa. Ah, é a dieta do ovo, eu só tenho que comer ovo. Não, paraí, vai funcionar? Não. A menopausa já traz um estresse? Já. Ah, ontem eu falei de sono para você, é importante assistir todas as lives. Tem o sono entrecortado, o calorão leva a problemas do sono também. A mulher fica mais estressada nessa fase. A própria barriga da menopausa, o excesso de peso, já estressa mais a mulher. O humor da mulher vai para a cucuia, fica irritadíssima. Isso é um fator estressante. As alterações de humor tendem a piorar. Ansiedade, depressão, ou seja, tudo isso já é estressante. Você já tem, nós já temos. Se todas as pessoas têm um nível de estresse, jovem também tem, homem também tem, acreditem. Para nós, tende a ser pior ainda. Porque o desequilíbrio está em nós, a falência ovariana está em nós, a falta de hormônios que nós tínhamos e precisamos, não tem mais. Então, isso cria um desajuste, claro. E nós sofremos o impacto desse desajuste, com certeza. Então, o segundo ponto é que estressa. Terceiro ponto, as inúmeras tentativas. Sempre que alguém te fala... Por isso que quem entra aqui e fica buscando algo que eu como, não sei. Tem muitas lives que eu cito hoje, sem querer aparecer um vídeo meu oculto, que eu estava falando, exclua esses alimentos que são inflamatórios. Então, tem lives que eu falo especificamente, tire esses, coloque esses. Mas não é só esse, não é só essa a questão. A questão é você parar de querer buscar a pílula mágica. Ontem nós falamos da pílula mágica. A pílula mágica é algo rápido que vai te trazer um resultado imediato. E aí, se alguém te fala que a dieta X funciona, você faz. Aí não deu certo? Ou deu certo e você voltou a engordar tudo de novo? Vem a proposta da dieta Y. E aí sai muitas dietas e todo mundo falando e querendo te vender a pílula mágica. E como você quer que é esperado um resultado rápido, você vai e embarca nessa canoa furada. Então, cada hora, uma canoa furada. Entra, não dá certo. Entra, não dá certo. E sem falar, rainha, que é uma coisa importante, que eu enfatizo isso em toda live, toma muito cuidado com o que estão te falando, porque pode ser que seja mesmo a linguagem para homem, para homem o metabolismo é diferente, e para uma pessoa mais jovem. Então, algo que está sendo falado para todos, incluindo você, incluindo a tua fase, não vai funcionar. A chance é que não funcione. Eu já atendi aqui no Instituto Reino da Saúde, já ouvi vários relatos de pacientes minhas dizendo que compraram programas de emagrecimento de profissionais da área médica, inclusive, que emagreceram e voltaram a engordar tudo de novo. Por que será que não deu certo? Parece a questão da dieta. E, em teoria, era uma boa metodologia. Mas por que não deu certo? Porque é muito além. Porque o profissional, mesmo sendo médico, nem sempre está preparado para te mostrar o que funciona para você. E se você não entende o que funciona para você, enquanto você está seguindo a listinha, ainda funciona. Quando você sai da listinha, ainda não funciona mais. Porque você não teve a liberdade, que é o que eu ensino no programa Magra Após os 40, e que eu venho te trazendo isso para você entender que é um processo, é um caminho que você tem que seguir para poder não só chegar ao teu resultado, para você poder manter o teu resultado no quesito emagreci, sim, com dieta, mas voltei a ganhar tudo de novo. Então, o terceiro ponto é isso. Vai de uma para a outra. Tentativas e tentativas. Quarto, de dieta. Dieta é aquilo que você já sabe que vai te restringir. Então, você fala, vou começar uma dieta hoje, essa dieta vai durar X tempo. Ou seja, tem data para começar e tem data para terminar. Isso é ruim, porque o que você faz depois que acaba a dieta? Como fica o teu corpo? E aí? Você vai cair nos mesmos hábitos? O que te fez criar, no caso que nós estamos falando, a barriga da menopausa? Provavelmente sim. Porque você estava seguindo uma dieta, qualquer uma delas, que eu citei agora para você. Imagina, por exemplo, muitos fazem a dieta, por exemplo, da proteína. Emagrece, sim. E depois? Você vai viver só de proteína? Vai dar certo? Ou é sustentável determinadas dietas onde direciona o foco só para um determinado macronutriente, da proteína é um. E muitas vezes as pessoas confundem certas propostas que podem até ser boas. Por exemplo, uma proposta de uma dieta com mais gordura. É até boa, mas aí a pessoa não consegue separar que tem gordura e gordura. Então, aquele bacon delicioso é uma gordura, mas é uma gordura sustentável para eu comer e viver dele? Eu gosto de bacon, é uma delícia. Mas o bacon, por exemplo, vai ornar com o nosso metabolismo? Funciona há um tempo? É sustentável isso? E principalmente, vai ter a nossa proposta que é desinflamar? Será? Então, são esses pontos, Jaini, que precisam ser analisados quando nós falamos em dieta. quarto esse. O quinto, a questão do resultado rápido. Esse é um grande problema. Você não pode pensar em, por exemplo, acabar a barriga da menopausa porque vai vir como passou agora as festas de final de ano. Ah, eu quero acabar com essa barriga para eu usar uma roupa no final do ano, para eu me livrar dessa cinta, para eu poder pôr um vestido branco. Não, não tem sentido. Eu te trago para você acabar com a barriga da menopausa, mas para você nunca mais recuperar, nunca mais, para você ter saúde. É uma outra proposta. E se você quer emagrecimento rápido, aí não é aqui o teu porto seguro. Não é. O que mais? Nós estávamos no item 5, resultados rápidos. Item 6, que é um problema. as frustrações. Frustrações, rainha. E aí, quem se frustra, o que faz? Tenta, tenta, tenta. A frustração é igual a você mesmo pensar ou alguém te falar e você se conformar com não tem mais jeito. Como muitas rainhas trazem os depoimentos de que, ó, não tem mais jeito para nós. Então, quer dizer que a mulher da segunda metade da vida, por muitas vezes ela não estar preparada, porque eu sempre falo que você não está preparada porque eu te entendo, rainha. Se você está aqui e está comigo e trouxe para o conceito e assumiu a questão da rainha. Ah, vou comentar uma coisa com vocês. Eu falo que vai ter o verbo aham, o verbo rainha. Não é rainha? Não tem a rainha marruda? Então, você vai rainhar e ser uma rainha marruda. Por que a rainha marruda? Ela não desiste. Mas você entrou aqui e você encontrou o teu porto seguro. Mas muitas vezes você está por aí perdida com todas essas tentativas que eu disse e chega uma hora que você cansa. Ou seja, chega uma hora que o próprio profissional não tem mais o que fazer para você. Ele já te deu já te deu remédios até os injetáveis que são os mais fortes e os mais caros comprimidos. já fez um kit fórmula. O que mais? Você já buscou fazer um monte de coisa? Ou seja, drenagem como a rainha fez? Enzimas? Ou seja, é tanta coisa? Parece que tentou cair a minha conexão aqui do Insta. Vamos ver se recupera para nós não perdermos. Rainhas do Insta, espero que vocês venham. Caso caia, sumiu aqui, vamos ver. Estou esperando aqui. mas a questão da frustração é algo que faz com que a mulher desista dela. Desista. Porque eu imagino o tanto de tempo e muitas vezes o tanto de dinheiro que você investe, que ainda nem investir, é perder mesmo, rainha. Porque você perde sem ter resultado. Então, é mais um outro motivo de dieta, porque as dietas vêm, não te trazem resultados, você se frustra e aí o que acontece? Desiste, né? E é muito triste desistir. Esse foi o qual o motivo? O seis. E o sétimo? Muito importante. Presta muita atenção, rainha. Dieta leva a desequilíbrio. Dieta leva a desequilíbrio. E o que acontece conosco nessa fase? Nós já estamos numa fase de desequilíbrio. Já tem, é esperado. Mas fica tranquila, porque o desequilíbrio é para todas nós. 100% de nós vamos passar por esse processo de desequilíbrio. E aí, mentora, tem o que fazer para mudar? Tem, é claro que tem. Nós temos que buscar o equilíbrio. E através de dietas, nós não vamos buscar o equilíbrio. Nós vamos afundar mais ainda no desequilíbrio. Então, para fechar esses sete motivos, é o desequilíbrio. Eu vou repetir para ficar claro e depois você assiste de novo. Restrição, estresse, pular de galho em galho, ter data para começar e data para terminar, buscar resultados rápidos, frustrações e desequilíbrio. Então, são sete motivos pelos quais as dietas não funcionam, principalmente nessa fase da menopausa do climatério. e não... Obrigado.